as atuações do ministro Padilha e do chefe da Casa Civil, Rui Costa. Em relação ao primeiro, que é o Padilha, ele diz que seu emprego concorre com o do ministro da Fazenda como um dos piores do mundo e mostra aí uma afinidade na relação com o ministro Padilha. Já com o Rui Costa, ele diz que é uma relação de debate, às vezes acalorado, e é aí que considera isso que o Bosco falou, que o Lula é fundamental como árbitro, um mediador.